De repente poderia ser uma jogada de marketing deles também Pra um monte de gente criar contas da Amazon Colocar o e-mail, o telefone, tudo que eles querem Aí depois eles vão ali e falam Ah, foi um erro, desculpa Supostamente o site da Amazon sofreu algum tipo de bug Hoje de manhã, no dia 25 de 1 de 2022 E esse bug permitia que a gente colocasse Quantos cupons a gente quisesse acumulados Sem criar novas contas, sem fazer nada Simplesmente usando cupons por dentro do sistema da Amazon Não tinha nada estranho Que nem, por exemplo, um outro caso que aconteceu recentemente Da Paypal A Paypal tava dando 50 reais Muita gente pegou esses 50 reais Só que teve gente que começou a usar geradores de CPF Coisas assim Pra conseguir criar várias contas de Paypal E assim, comprar vários gift cards de games E depois usar todos os gift cards de games Comprados com várias contas de Paypal diferentes No mesmo usuário de conta E deu ruim A gente cobriu isso aqui no canal Mas hoje de manhã foi a vez da Amazon E como eu disse, foi um pouco diferente Porque é um bug no site deles A gente não sabe se eles vão honrar com a compra ou não Muita gente comprou com esses cupons que eles liberaram Mas a gente não sabe se eles vão pagar Se eles realmente vão entregar tudo isso que eles perderam Porque foi muito dinheiro Colocando vários cupons E eles estavam acumulando Ao invés de um cancelar o outro Ou falar que só pode um cupom Não, eles estavam todos acumulando O certo seria eles honrarem Porque foi tudo dentro do sistema deles Ninguém cometeu fraude ou nada assim Como eu disse, sua conta oficial Você entrava ali pelo sistema Colocava o cupom na hora da compra E não tinha nada ali de errado E esse bug parece que não foi coisa pequena Porque ele virou top 1 trending topics no Twitter do Brasil Muita, muita gente comprou Muita livraria entrou em contato e falou Vocês vão realmente pagar Porque muita gente tá comprando Eles deveriam pagar né Mas eu não ficaria surpreso se eles simplesmente cancelassem E quero saber a opinião de vocês Vocês chegaram a ver isso acontecendo na hora Deu tempo de vocês colocarem algo no carrinho Teve gente que conseguiu acumular 430 reais em cupom E comprou tipo, finalizou os dois últimos mangás de capa dura Que estavam faltando na coleção Muita gente, a galera comprou muita coisa legal Era pra mangá especificamente eu acho Muita gente comprou coisas assim De leitura de literatura Então também, isso foi um movimento interessante de se ver E é isso, queria saber o que vocês acham Vocês acham que a gente roubou o Jeff Bezos Que agora o Jeff Bezos tá pobre E que a gente deveria talvez cancelar todas as compras Ou se não, foi um erro da Amazon E o erro foi deles e tá feito Agora se eles querem cancelar, eles que cancelem Aí é outra história Você acha que eles podem cancelar ou eles não podem cancelar De repente poderia ser uma jogada de marketing deles também Pra um monte de gente criar contas da Amazon Colocar o e-mail, o telefone, tudo que eles querem Aí depois eles vão ali e falam Ah, foi um erro, desculpa Poderia se interpretar dessa forma Então talvez eles não poderiam cancelar Porque senão seria uma jogada de marketing genial e grátis E aí, só queria dar aqui meu depoimento Como alguém que conseguiu ver o bug acontecendo ali Com os meus próprios olhos Eu devia ter gravado a tela, não gravei Mas tem aí umas screenshots Muito obrigado por você participar dessa jornada Meu nome é Victoria Emini E aqui em todas as redes sociais Como sempre, eu volto no Instante Tchau, tchau Tchau Tchau